Música Há muita brincadeira, vão assustar já Agora, DJ Raro João Lourenço, João Lourenço O Rogiro que está mal, melhoraram que está bem João Lourenço, João Lourenço O Rogiro que está mal, melhoraram que está bem Tá falar, tá fazer Tá falar, tá fazer Tá falar, tá fazer Tá falando, tá fazendo, tá falando, tá fazendo Si, yes, justa Si, yes, justa Si, yes, justa Si, yes, justa Já está, já está Já está, já está Já está, já está João Lourenço, João Lourenço O Rogério que está mal, melhoraram que está velho João Lourenço, João Lourenço O Rogério que está mal, melhoraram que está velho A maninha que chega que está boa A maninha que chega que está boa A maninha, a maninha, a maninha Já está, já está Já está, já está Já está Já está Tá falando, tá fazendo, tá falando, tá fazendo Tá falando, tá fazendo, tá falando, tá fazendo Si, yes, justa 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 DJ Raro A dor de cabeça A dor de cabeça Já está Já está Já está Já está Já está Já está Já está!